Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que me planejou Com suas próprias mãos pintou Realizando o sonho da mamãe e do papai Cada detalhe num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que me planejou Com suas próprias mãos pintou Realizando o sonho da mamãe e do papai Cada detalhe num toque de amor Um sonho lindo demais Perfeito aos olhos do Pai Alguém igual a você não vi jamais Presente lindo demais Perfeito aos olhos do Pai A obra que Deus enviou Uma menina vem aí Perfeito aos olhos do Pai Perfeito aos olhos do Pai Perfeito aos olhos do Pai